E nós vamos agora, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama, o Tenente Rafael Fraga, da 262 Companhia de Polícia Militar. Tenente, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Panorama, fornecendo as entrevistas para toda a população, esteja bem nessa região. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Muito obrigado. Tenente, vamos começar com uma ocorrência que está acontecendo, está em andamento ainda, que é um acidente com uma vítima fatal. Eu gostaria que o senhor desse o relato aonde foi e o que aconteceu, porque eu já vi que o Tenente já fez um rápido levantamento aí com a Polícia Rodoviária e com a Polícia Militar. Já tem um levantamento, pelo menos, por alto do que aconteceu. Sim, por volta aí das dez e meia, um senhor de 71 anos de idade, estava dirigindo aí uma Fiat Strada Prata, próximo ali da fábrica Cabelo Alto, e ele bateu em um caminhão, não se sabe se ele estava tentando ultrapassar, o certo é que ele, ao bater no caminhão, ele perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele estava com outra pessoa no carro e foi socorrido em estado grave aí, a princípio não resistiu e faleceu. O médico ainda vai confirmar essa informação, mas a princípio foi um acidente com vítima fatal, infelizmente. E parece que ele, na ultrapassagem com o caminhão, ele esbarrou no caminhão, foi isso? Isso, a princípio a informação é essa, que ao tentar ultrapassar, ele esbarrou no caminhão, perdeu o controle e atingiu uma árvore, tendo aí sido vitimado gravemente e posteriormente falecido. Inclusive essa notícia, ela é tão recente que até a chegada da informação, o médico ainda não tinha chegado ao local do acidente, não é isso? Isso, foi essa informação, foi agora, eu acabei de ligar lá, o médico ainda estava, a princípio não tinha confirmado, posteriormente eu vou ligar lá novamente para ver se já saiu essa informação, mas o que se tinha de informação era que possivelmente a pessoa faleceu durante o acidente. Ok, a gente, nós nos solidarizamos aí com a família, os familiares e realmente é uma notícia muito triste, né? Um acidente que leva uma vítima, leva uma vida. Outra ocorrência, tenente, foi nesse final de semana, referente à Lei Maria da Penha. Eu gostaria também do seu relato, porque tiveram até policiais feridos nessa ocorrência. Por favor. Isso, no sábado à noite, por volta das 20 horas, nós recebemos ligação via 190, de uma ocorrência de violência doméstica, em que a vítima alegava que o seu marido havia pegado o seu filho de 4 meses de idade e se negava a entregar o filho, uma vez que ela queria sair de casa, não queria mais morar com ele na residência. Diante dessa situação, o autor, o marido da vítima, ele disse que não iria entregar o bebê e que iria matá-la, se precisasse matar a ela e os filhos dela, os demais outros filhos, e além do bebê, se fosse preciso, mas que o filho não sairia ali da casa, que ele permaneceria com o filho, que se ela quisesse, ela poderia ir embora, mas que o filho ficaria com ele. Diante dessa informação, nós deslocamos até a residência, no local lá os ânimos estavam bastante exaltados, o autor estava com a criança no colo de 4 meses e com uma faca na mão. E a todo momento ele ameaçava, tanto a mãe quanto o filho que estava no colo, e os demais militares, alegando que se qualquer pessoa que tentasse tirar o filho dele, ele iria matar. Diante dessa situação, eu compareci no local, pedi o reforço das demais viaturas, e a todo momento parlamentando ali com o autor, para que ele entregasse a criança, seja para a gente ou então para algum parente que estava próximo. E ele iria resistindo a todo tempo, passou a largar a faca e começou a atirar pedras contra os policiais militares, mesmo com o bebê na mão ali, tendo acertando um dos militares que estavam na porta ali da residência. Depois de muito parlamentar, eu consegui fazer com que ele entregasse a criança para um parente, que logo retirou o bebê ali do local. Nesse momento, ele começou a julgar pedras ainda maiores na guarnição policial militar. E a gente teve que adentrar a residência. Assim que nós adentramos a residência, ele tentou jogar diversos objetos na guarnição, sendo necessário utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo, como disparos de munição de elastômero, conhecida mais como munição de borracha. Contudo, mesmo assim, o autor não acatava as nossas ordens. A todo momento a gente tentava parlamentar para que ele colocasse as mãos à cabeça, que ele parasse ali de desferir, de julgar pedras na guarnição. Quer dizer, ele levou tiro de borracha e não foi abatido? Isso. Tomou aí cerca de três disparos e atingiram o autor. Mesmo assim, ele não obedecia as nossas ordens e não parou, não cessou a agressão. Agora, Tenente, havia alguma relação disso aí com drogas? Ele é usuário de drogas? Ele já tinha passagem pela polícia? Já tinha passagem pela Lei Maria da Penha? Ele tinha diversas passagens pela polícia, tanto de lesão corporal, invasão de domicílio, furto, diversas ocorrências. E ele estava visivelmente sob influência de alguma substância tóxica. Ele estava embriagado, estava muito exaltado, bastante nervoso e descontrolado emocionalmente. Ele tomou, inclusive, pelo que eu vi no relato, o disparo daquela pistola elétrica? Isso, a pistola Spark. A Spark. E nem assim ele se abateu? Não, mesmo assim, ele continuou ali, não se abateu, porque como o indivíduo estava embriagado, ele, naturalmente, sente menos dor. Aí ele não se entregou, não parou, cessou a resistência e continuou ali tentando resistir e agredir os militares que estavam tendendo ocorrência. Isso aí, esse indivíduo está detido? Ele foi preso? Não, o que aconteceu? Durante o atendimento da ocorrência, nós conseguimos imobilizá-lo, algemá-lo, conduzimos para o hospital, foi prestado socorro tanto a ele quanto aos militares que se lesionaram na ocorrência. Contudo, ao chegar na delegacia, a vítima, a esposa do autor, não quis oferecer denúncia contra ele. E por esse motivo aí, ele foi liberado, assim, que ele foi ouvido e liberado na delegacia. Quer dizer, ficou por isso mesmo, né? Isso, devido a vítima não ter querido representar, né, que é o normal quando acontece alguma ocorrência de violência doméstica, a vítima representa contra o autor e é feito flagrante. Contudo, aí, ela não sei por qual motivo, né, se por dó ou por outro motivo aí que ela não passou para a gente, ela não quis oferecer denúncia, não quis representar, né, contra o autor, motivo pelo qual ele foi liberado. Então, vamos lá no início da história, tenente. Se ela não ofereceu acusação, se não quis fazer o registro, quem foi que chamou a polícia? Foi ela mesmo. Ela e os familiares, todos ligaram lá, porque o indivíduo estava bastante alterado, com o bebê na mão. O que acontece? Em muitas ocorrências que a gente atende, a vítima chega a solicitar a presença da polícia militar, contudo aí, seja no momento da prisão, então, até quando a gente chega na delegacia, ela muda de ideia, ao saber ali que o autor pode ficar preso. Aí, na decorrência, durante a ocorrência mesmo, até o final, muitas vezes ocorre essa situação da vítima mudar de ideia e decidir não representar contra o autor. Foi o que aconteceu nessa ocorrência aí, ela não quis representar. Quer dizer, esse tipo de acontecimento, ou seja, de uma mulher, uma esposa, alguém chamar a polícia e depois, só para resolver aquela situação momentânea, mas depois não apresentar a acusação, não é incomum isso? Não, não é incomum. Muitas vezes ocorre, e é normal ocorrer, que os parentes, ou então a vítima, chamem a polícia militar no local, querendo apenas orientação. Contudo, quando a gente chega no local e depara com o cometimento de um crime, a gente tem que tomar providência. A gente leva para a delegacia, e chegando lá, nos casos de violência doméstica, quem toma essa decisão de representar e levar para frente a ocorrência, ou não, é a vítima. E nesse caso aí, ela decidiu por não representar e o indivíduo foi liberado. Mas ele responde pelas agressões contra os policiais, né? Isso, aí ele responde posteriormente aí pela lesão corporal causada aí nos policiais militares. Teve policial que quebrou dedo, teve outro que pode ter quebrado costela? Isso, a princípio, um militar trincou o osso do dedo, e o outro trincou também a costela. Ele ia fazer exames, mas teria acontecido durante a imobilização. Como o indivíduo estava aí embriagado, e a gente tentou fazer forçamento de articulação e imobilizar, ele veio a cair ao chão, e durante essa queda aí, pode ter ocorrido esses ferimentos nos policiais militares, tanto durante a queda, quanto durante a algemação do autor. Quantos policiais estavam envolvidos nessa ocorrência, Tenente? Foram seis policiais militares. E três se machucaram. Isso, três militares machucados. Olha só, então realmente o sujeito estava bem alterado. É, estava bem violento e alterado aí psicologicamente. Tenente, o que que a polícia militar pode dizer a partir disso para as pessoas que chamam a polícia, no caso da lei Maria da Penha, mas sem a intenção posterior de fazer o registro da agressão que elas às vezes sofrem, ou da ameaça contra a vida que elas sofreram. Pois bem, muitas vezes a vítima, ela fica com temor aí de representar, temendo e represálias, tanto do autor, do companheiro. Elas têm que ter em mente que é importante que as medidas sejam tomadas, porque se ela não tomar as medidas cabíveis, a situação ali vai continuar podendo aí acontecer uma situação mais grave com até a morte da vítima, como vem acontecendo em diversos casos. Aqui em Itajubá também aconteceu recentemente que a vítima morreu, né, em decorrência de violência doméstica. Então, nesse caso, ela tem que ter consciência que existem vários meios de manter o autor afastado, seja por medida protetiva, seja por representar ali na ocorrência, o indivíduo vai preso. Então, a mensagem que a gente tem que passar é que essa vítima tem que colocar na cabeça dela que ela tem que tomar as providências cabíveis para cessar ali a agressão e evitar um mal maior futuramente. Perfeito. O Tenente, mais alguma questão que nos escapou? Não, todos... Está tudo aí, né? Isso. Olha, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, por ter atendido aí o nosso convite e boa semana, né, que tudo transcorra bem daqui pra frente, né? Muito obrigado por esses andeis. Estamos sempre à disposição. Pode contar com a gente. Nós é que agradecemos. Esse foi o Tenente Rafael Fraga, da 262, Companhia de Polícia Militar, ligado ao 56º Batarão de Polícia Militar, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. O Tenente de Polícia Militar, do Conexão Itajubá.